O aranha que traz escondida tantas frases ditas De um homem que procura na vida a ilusão perdida Não posso esperar os minutos nem mesmo segundos Os tempos em que tempos foram tempos de amor No mundo eu sigo sozinho procurando alguém Que possa me dizer o quanto eu errei na vida Se nada adianta para mim agora eu quero morrer Pelo seu adeus por você No mundo eu sigo sozinho procurando alguém Que possa me dizer o quanto eu errei na vida Se nada adianta para mim agora eu quero morrer Pelo seu adeus por você No mundo eu sigo sozinho procurando alguém Que possa me dizer o quanto eu errei na vida Se nada adianta para mim agora eu quero morrer Pelo seu adeus por você No mundo eu sigo sozinho procurando alguém Que possa me dizer o quanto eu sigo sozinho procurando alguém Que possa me dizer o quanto eu errei na vida Se nada adianta para mim agora eu sigo sozinho procurando alguém Vida se nada adianta para mim agora eu quero morrer Para mim agora eu quero morrer Pelo seu adeus por você Amém